E aí pensador, e aí pensadora, tudo bem com você? Eu sou a Camila Vitorino do canal Pensando ao Contrário e hoje eu vim te trazer um tema super legal que é como a gente pode utilizar chás pra tonalizar o nosso cabelo. Os chás, eles não tingem os brancos, mas você pode tonalizar os seus fios. Eu, por exemplo, que sou ruiva, não sou ruiva natural, mas eu tenho meu cabelo levemente avermelhado, eu gosto de tomar banho de chá de alecrim, às vezes até de casca de cebola roxa. Hoje eu vou te passar todo o conhecimento que eu tenho a respeito de todos os chás pra todas as cores de cabelo. Esse vídeo é um complemento de um vídeo que eu fiz no passado, ensinando você a tingir o seu cabelo naturalmente, sem nenhuma toxina, com plantas que tingem os brancos. Então vai ver esse vídeo se você quer tingir os seus brancos, se você quer uma tintura permanente. E aí você vem aqui conhecer também os tonalizantes super naturais. Bora aprender! E claro, curte o vídeo aí embaixo, se inscreve, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo e compartilha o vídeo porque tem várias mulheres me perguntando até hoje. Desde que eu lancei o último vídeo sobre tintura de cabelo natural, as mulheres perguntam como é que eu faço pra tingir o meu cabelo com chá. Então compartilha esse vídeo com as suas amigas, aí você também vai ajudar o canal aqui. E eu queria te falar que eu tenho uma loja online que entrega em todo o Brasil, a loja Pensando ao Contrário, e lá tem tintura de cabelo natural, vegana, planta em pó. É a mais natural que existe. Vai lá conferir, tem vários cosméticos naturais também pra você. E agora vamos conhecer os chás pra gente tonalizar o nosso cabelo no tom ruivo. E depois eu vou passar pros outros tons também, então fica até o final do vídeo. O meu cabelo é tingido com rena pura. Isso quer dizer que eu peguei a planta rena em pó, passei no meu cabelo e pronto. Ele ficou nessa cor linda. O meu cabelo, naturalmente, ele é castanho escuro, mas mesmo assim ele ficou lindo dessa cor. A rena é uma tintura permanente e natural. Então ela realmente, ela tinge o cabelo, não sai depois. E também tinge os brancos. Só que se eu quero dar um ar ainda mais vermelho no meu cabelo, eu posso tonalizá-lo com chás. Quais são os chás que eu utilizo? Eu utilizo chá de canela, que deixa o cabelo num tom avermelhado lindo. Você pode utilizar chá de casca de cebola, que também dá um tom bem vermelho bonito. E chá de casca de cebola roxa. Aí fica um tom, ainda um vermelho assim, mais escuro. E por fim, eu também queria te indicar que você pode utilizar também o chá de alecrim. O chá de alecrim, ele dá um tom avermelhado, levemente alaranjado no cabelo. Fica lindo, principalmente se você fizer isso no verão, aí você vai ver como que você vai brilhar. Porque o seu cabelo vai ficar super vermelho e bonito. Mas agora, vamos conhecer o chá pra gente tonalizar de preto. Pra você morena que quer deixar o seu cabelo com ar muito mais bacana. Os tonalizantes pretos, eles realmente vão escurecer mais o seu cabelo. Então se você, por exemplo, é loira e quer ter o cabelo mais escuro. Se você é ruiva e quer deixar o seu cabelo num tom um pouco mais escurecido. Você pode utilizar café. Você pode banhar o seu cabelo com café. Ou se você não quiser algo tão forte, você pode utilizar chá preto também. Mas tem uma planta que realmente é muito utilizada no mundo inteiro. Pra deixar o cabelo mais escuro. Que é o chá da folha da nogueira. Eu deixei essa planta por último, porque ela é bem difícil de encontrar. Você vai ter que ir em loja de produtos naturais procurar por ela. Então, se você não achar, não se preocupe. Utilize chá preto ou café pra deixar o seu cabelo mais escuro. E aí você vai ver que linda você vai ficar. Ou lindo, né? Porque esse vídeo não é só pras mulheres. É pros homens também. E por fim, chegou a hora das loiras. Muitas meninas com cabelo castanho querem deixar os fios mais dourados. E como é que você pode fazer isso? O chá mais conhecido é o chá de camomila. Gente, esse chá ele é maravilhoso. E é muito simples de usar. Você vai fazer um chá de camomila super concentrado. E aí você vai passar ele no seu cabelo e você vai direto pro sol. Os raios de sol vão ajudar a deixar os seus fios numa tonalidade linda, super dourada, super natural. Com reflexos. Lembrando que todos esses chás, eles são apenas tonalizantes. Eles não vão cobrir os brancos. Alguns até ajudam a dar uma disfarçada. E você, claro, tem que usar sempre. Não adianta passar uma vez e falar, ah, meu cabelo já está dourado. No caso das loiras ou de quem quer ter o cabelo mais dourado, você precisa utilizar o chá de camomila sempre. Toda vez que você for lavar o cabelo, depois que você lavou o cabelo normalmente, você enxágua o seu cabelo com o chá de camomila. E claro, tenta fazer isso de manhã pra você pegar o sol, porque aí o efeito vai ficar muito mais vibrante. Mas, claro, eu falei das três cores especiais que as brasileiras amam. Não só as brasileiras, quem está me vendo aí da Europa, dos Estados Unidos. Eu sei que você gosta dessas cores aí, as cores principais. Mas eu preciso te explicar como aplicar o chás pra que realmente dê o efeito. Vem comigo que eu vou te ensinar agora. Bem, eu sou adepta do método Nopu, que é um método de lavagem de cabelo sem a utilização de xampus convencionais, muito mais natural, muito mais ecológico. E claro, eu utilizo chás no meu cabelo também. Eu gosto bastante do chá de alecrim, que dá um tom super avermelhado já no meu ruivo, que eu tingi com rena, né? E se você quiser saber mais sobre o método Nopu, inclusive saber mais sobre tintas naturais, plantas que tingem, chás, é só você ir lá na loja pensando ao contrário. A loja, que é uma loja online, como eu já falei. E aí você pode adquirir o meu e-book, que é um livro completo com mais de 90 páginas sobre Nopu. E lá eu ensino várias técnicas maravilhosas pra você ter uma vida muito mais natural. E como é que eu faço pra utilizar o chá de alecrim como tonalizante? Bem, é muito simples. Primeiro você vai fazer um chá, você vai ferver a água, desliga a água e aí você coloca a erva. Você vai colocar ou alecrim, ou você vai colocar chá preto, ou você vai colocar canela, ou camomila. Você tampa, espera esfriar, deixa meio morno e aí você vai pro banheiro lavar o seu cabelo. Lava o seu cabelo com o método que você preferir, Nopu, Lopu, método convencional, enxágua. O cabelo tá limpo? Tá na hora então de você colocar o chá. Você vai pegar o chá, passar em todo o seu cabelo e você não vai enxaguar. Deixa ele secar naturalmente no seu cabelo. E aí pronto. Faça isso todos os dias e aí você vai ver que o seu cabelo vai ficar super bonito. E claro, você pode tomar sol também e aí deixar os seus fios com outro tipo de tom. Você pode, claro, não tomar sol. E aí mesmo assim o chá vai funcionar, tá? Não tem problema. Com o chá de camomila realmente vai deixar muito mais dourado se você realmente tomar o sol. Com o chá de calêndula é a mesma coisa pras meninas que querem ficar um pouco mais loiras. Mas se você utilizar café, chá preto pra ficar um pouco mais morena, ou se você utilizar o chá de casca de cebola roxa canela, você não precisa tomar sol. Mas se você tomar sol, você vai ver que vai dar um efeito bem mais legal. Eu sei que nem todo mundo tem tempo, claro, pra ficar tomando sol toda vez depois que lava o cabelo. Então por isso que eu tô dando essa dica pra você, não precisa tomar sol. E claro, você tem que utilizar o chá toda vez que você lava o cabelo. Porque se você não utilizar, se você só usar às vezes, ele não vai tonalizar. Tem que ficar usando sempre e não se preocupe porque pelo menos com relação ao chá de alecrim, ao chá de camomila, ao chá de calêndula, você vai sentir como é agradável aquele aroma gostosinho do chá no seu cabelo. E fica, perfuma o cabelo de verdade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo sobre como tonalizar os cabelos com chás super naturais. Olha só que legal, você não polui o meio ambiente e você também vai estar com a sua saúde em dia. É isso aí, até mais! Olha só que legal, você também vai estar com o chá de calêndula, você 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 vai estar com o chá